Olá meus queridos amigos, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal, acompanhar o dia a dia de um motor de aplicativo na cidade de São Paulo, sejam todos muito bem vindos, lembrando que minha meta diária é 500 reais e eu foco muito nas corridas médias e longas, beleza pessoal? Bora para o arrebento, que Deus nos abençoe, só coloque passageiros bons no nosso caminho, claro que a gente tem que fazer a nossa parte, beleza pessoal? Hoje é sexta-feira, sextou, espero que seja um dia ótimo para nós, que nós conseguimos bater a nossa reta, porque está difícil, viu pessoal? Está embaçado, então o dia está só começando, hein? Tanque cheio, opa, estou com a primeira, olha só que coisa linda, só que não, 562. Vamos esperar as gordurosas, pessoal. Tanque cheio, mas minha boia não está funcionando, mas não tem problema, não está me fazendo falta nenhuma, vou falar a verdade. Porque quando eu faço 100km, eu já completo tanques, estou fazendo isso já há muito tempo, então eu estou trabalhando assim. Então vamos ver como vai ser o dia hoje, pessoal? Pelo menos hoje, pelo menos vai ser no mínimo 12 horas, né? Assim que eu trabalho. Opa, gorduroso aí para o aeroporto internacional de Guarulhos, vamos fazer, pessoal, uma horinha, 52km, nossa, 10 minutos para buscar. Ah, mas vamos embora, vai. Começar bem. Uma horinha está bom. Só não gostei, é onde eu vou buscar o pessoal, né? Deixa eu ver, onde que é? Onde que é isso aqui, mano? Rua Índia. Cara, eu acho que é na entrada do Recando dos Humildes lá. Mas está bom, vamos fazer. Eu gosto de comida gordurosa, pessoal. O tempo está bom, 72 reais. Vamos fazer aqui o retorno aqui. Calma aí. Vamos buscar esse passageiro. Aquelas coisas gordurosas, pessoal. Coisas gordurosas. Desculpa aí pela falta de vídeo. Mas é como eu falei para vocês, né? Janeiro e Fevereiro é embaçado. É complicado para nós. Isso aí. Chegamos no aeroporto. Finalizar aqui. Deu uma hora e pouco mesmo, hein, pessoal? Cinco estrelas. Só que o cara acha que vai perder o voo, hein? Aeroporto, Latam. Porque o embarque dele é 7,5. É 7,27. Mas também deu tempo. Vocês vão sempre atrasa, né, mano? Aí, ó. 72 reais. E 60. Deu uma hora e pouquinho, pessoal. Deu muito bom, hein? Muito bom mesmo. Aí, ó. Aeroporto de Guarulhos, galera. Agora é o seguinte. Vou dar um giro aqui. Vamos ver se eu consigo pegar uma corrida saindo daqui, meu. Quem sabe. Né? Aí seria top demais, hein? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, meu. O trânsito é bom na Marginal. Até na Bandeirantes também. Muita gente trabalha de home office. Aí o trânsito fica mais suave de manhã. Sexta-feira é bom. Depois que eu saí da Bandeirantes, meu. Eu peguei a Marginal direto. Sem trânsito nenhum, cara. Nossa. Aí é top demais, hein? Top demais. Será que vai tocar alguma coisinha aqui, pessoal? Ah, deixa eu ligar 99, pô. Tô vacilando, ó. Ah, não, a 99 tá ligada já. Eita, pessoal. Tocou. Modo 23. Campo Belo. Vambora. Vambora. Vamos pegar um pouco de trânsito. Vai dar um pouquinho mais. Mas tá bom. Consegui pegar outra gordurosa em seguida, pessoal. Vamos pra Campo Belo. Saindo do aeroporto e indo pra outro, né? Campo Belo é outro aeroporto lá, mano. Vambora, pessoal. Deu bom, galera. Duas gordurosas em seguida. Deu muito bom. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Cheguei aqui em Campo Belo. Agora são 9 horas. 146 e 76, pessoal. Dá pra virar que dá. Boa. Muito bom, hein? Duas corridinhas gordurosas. Essa corrida demorou o quê? Uma hora e vinte, mais ou menos. Talvez uma hora e meia. Mas tá bom. Peguei um pouquinho de trânsito, mas tá bom pra caramba. Bom, 101 km já vou fazer o primeiro abastecimento já. Tá tocando, ó. Sete reais, sem chance. Sai fora. Tem um posto aqui na frente. Eu vou fazer o primeiro abastecimento. Quando eu rodo entre 80 e 120, eu já completo o tanque já. Então já rodei 102, já vou fazer o primeiro abastecimento. Vamos ver se eu pego mais uma gordurosa, pessoal. Cara, que eu gosto de fazer essas corridas, hein? Se ficasse o dia inteiro assim, cara. Só essas gordurosas. Nossa, mano. Eu ia ficar feliz pra caramba. E tô do lado do aeroporto aqui, hein? Quem sabe não toca mais uma. Boa. Vou abastecer nesse shell aqui, hein? R$3,50 ou é pelo aplicativo R$3,50? Olha a pegadinha aí, ó. Aí você vai abastecer R$4,00, R$5,00. Aí, pessoal. Deu R$30,29. Agora o que a gente faz? Zera de novo o KM. Quando é R$100,00, R$120,00. A gente abastece mais uma vez, cara. Porque a minha boia tá quebrada, ó. Tanque cheio. Olha a boia. Marcando zero, como se tivesse minha gasolina. Quando eu pegar, peguei mais uma corridinha de R$30,00 e poucos reais pra Leopoldina. Muito bom. Vamos pra Leopoldina agora, pessoal. Isso aí, pessoal. Aí, ó. R$176,75, pessoal. Muito bom, né? Praticamente, aí, falta pouco pra R$200,00. Né? Agora é R$9,52. Eu acho que dá pra fazer R$200,00 até meio-dia. Tranquilo, né? Apesar que agora é tudo branco a tela agora. Você não vai tocar. Cara, mas hoje é dia primeiro, mano. Graças a Deus, esse mês de fevereiro foi embora, hein, pessoal? Que mês difícil, hein? Cara, todo ano é a mesma coisa. Janeiro e fevereiro, meu, é triste. Por isso que eu falei lá atrás, lá em outubro. Outubro, foi novembro, não sei. Que aí tem que aproveitar os últimos três meses do ano, né, meu? Fazer a gordura e aproveitar bem. Porque, meu, quando chega janeiro... Janeiro é fraco mesmo. Janeiro, praticamente, eu não trabalhei. Mas... E fevereiro também é ruim. Só que eu tava esperando de melhorar um pouquinho, né, tal. E o modo como eu trabalho, cara, me atrapalhou bastante, hein. Nossa, pessoal, como me atrapalhou. Principalmente de eu querer pegar coisas com o valor próximo do tempo. Porque fevereiro, meu, foi amarrado. E, assim, muito carro na rua, poucos passageiros, né, pessoal ainda... Voltando de férias, pessoal sem dinheiro. Então, muito ruim. Eu fiquei muito parado. Porque como eu gosto de pegar coisas com o valor próximo do tempo... Cara, eu cheguei a ficar, assim, uma hora, uma hora e meia parado, assim. Aí, quando tocava uma corrida... Tipo, corrida de, tipo, de R$20,00 dando 35 minutos. Aí, eu não fazia. Aí, eu ficava esperando, esperando. Eu falei, meu, eu tenho que mudar minha estratégia. Não tá dando certo, porque... Quando eu saio pra rua, eu foco em fazer a minha meta, que é R$500,00, né. Mas, eu vi que tava dando, tipo, 16 horas da tarde. 15, 16 horas da tarde. Eu mal tinha feito R$300,00. E tanto parado que eu ficava. Eu ficava mais dormindo no carro do que trabalhando, meu. Sabe? Eu chegava e ficava 12 horas na rua pra fazer R$300,00. Eu falei, meu, não dá. Tenho que mudar minha estratégia. E é por isso que eu fiquei um pouco sem fazer vídeo. Porque eu não consigo, né. Gravar. Chegar em casa, editar. Acordar cedo. Né? Pra poder trampar de novo. Não dá. Então, eu bati a minha meta de R$300,00. R$300,00. R$350,00. Só que eu cheguei na tarde de casa. No outro dia, eu tava trabalhando de novo, né. Porque eu não sei se... Eu não sabia se o dia ia render. Entendeu? Muitos dias de fevereiro, eu saí pra bater a média de R$500,00. E bati. Fluiu e tal. Foi. Mas muitos dias, meu. Nossa, pra fazer R$300,00 foi uma luta, pessoal. Não sei como é, foi pra vocês. Mas... Mas todo ano é assim, cara. Sabe? Eu que sou teimoso. Todo ano. Janeiro e fevereiro, cara. É punk, mano. É punk. Então, eu tive que mudar a minha estratégia novamente, né. Porque a gente tem que se adaptar conforme a demanda. Não tem jeito, né. Não tem jeito. Hoje é dia 1º de março. Espero que a demanda volte. Comece a fluir normal. Eu percebi nos últimos dias que eu tava trabalhando. Tava fluindo. Consegui bater nos meus 500, né. Só que eu não tava gravando porque eu não sabia se eu ia bater os 500, né. E se eu ia ter que trabalhar no outro dia. Porque, meu. Eu chego tarde em casa. Só pra editar, mesmo que os vídeos sejam simples. É uma hora e meia, duas horas pra editar, meu. Aí pra acordar cedo, seis horas, não dá. Não dá. É complicado. Entendeu? Então, ainda bem que fevereiro passou. Né. Que foi complicado. 1º de março. Vamos ver se flui, né, pessoal. E pelo jeito tá fluindo, né. Ó. Três corridias até o momento. 176 reais. 9,56. É. Eu acho que eu vou cair ali pra Carlos Weber. Que na Carlos Weber tem uma chance melhor de... De... De pegar uma corrida boa. Né. Então, é isso. Por isso que também que eu não gravei, pessoal. Porque tá complicado, hein. Pra vocês aí. Janeiro é ruim mesmo. Mas fevereiro foi amarrado. Pra mim, pra bater 300 reais, mano. Foi uma luta, viu. Foi uma luta, mano. Complicado, pessoal. As coisas gordurosas. Meu Deus do céu, cara. Foi sofrido. Sabe como eu tava fazendo a minha estratégia? Eu tive que mudar, cara. Tipo, corrida de 17 reais dando 25 minutos, tava pegando. Corrida de 10 reais dando 20 minutos, tava fazendo. 17 minutos. Porque eu ficava muito tempo parado quando tocava a corrida. Um tempo ruim. Eu tinha que fazer, meu. Porque senão eu não ia fazer nada. Nada, nada, nada. Tava assim. Tava assim, meu. Complicado, pessoal. Complicado pra caramba. Mas eu acho que agora vai começar a melhorar, pessoal. Porque, meu. Final de ano, o pessoal gasta muito dinheiro, meu. Natal. Ano novo, meu. Aí já emenda com o carnaval. O pessoal viaja. A caralho volta de viagem. Gasta dinheiro pra caramba, cara. Demanda... Fica péssima, péssima. Eu acho que agora vai começar a andar de novo. 99, não fiz nada até agora. Mas é isso aí. Eu acho que eu coloquei lá pra carlos Weber. Tô aqui na Leopoldina agora. Vamos ver se eu pego uma corrida pra lá. Isso aí, Brasil. Tô aqui em Osasco. Olha a hora, pessoal. 11 e 48. 191, 38, pessoal. Achei que ia pegar alguma corrida boa lá e... Lá na Leopoldina, mas não. Peguei uma corrida de 17 reais pra Osasco. Aí não tô com mais nada. Mas tô dentro da meta, né? 11, vai dar meio-dia. 11, 191 reais. Tô dentro da meta de 200 reais praticamente. Tá bom. Aqui na cidade de São Francisco, aqui, ó. Que é um lugar aqui dos condomínios chiques aqui. Do lado do Parque dos Príncipes. Aqui não dá pra ver. Mas tem prédio pra caramba aqui. Eu costumo pegar muitas coisas boas aqui também. Igual eu falei lá na Carlos Weber, né? Mas não... Mas tá ruim demais, pessoal. Olha o mapa. Todo branco, cara. Branco, branco, branco. Olha. Olha como tá esse mapa, velho. Tudo branco, cara. Não tem corrida, cara. Não tem o que fazer. É esperar, cara. É esperar e torcer pra que venha alguma corrida boa. E aqui é um lugar que eu sempre fico, pessoal. Quando eu venho pra cá. Na cidade de São Francisco, aqui. Embaixo dessa arvorezinha aqui. Porque aqui é bem gostosinho, cara. Fresquinho. Esperar pra tocar uma corrida. Aqui tem muito prédio, amigo. Quem sabe, né? Aí, ó. Vamos fazer, né? Treze minutinhos, dez conto. Isso aí. Vamos fazer. É o que tem, pessoal. Vamos fazer. Eita, Brasil. Tô com uma gordurosa pra Jundiaí. R$ 73,00, pessoal. Bora pra Jundiaí pegar o Ângel Luiz. Pessoal. Deu bom. Uma gordurosa. R$ 73,00 pra Jundiaí. Deu bom, galera. Bora pra Jundiaí pegar o Ângel Luiz. Caramba, que da hora. Três gordurosas hoje em seguida, hein? Três. De setenta e poucos reais. Eu acho que vai dar uns 50k até Jundiaí. Não vai, não? Mas é um tirão, hein? Rodovia direto, mano. Direto. Nossa, mano. Vamos ver o que vai acontecer quando eu chegar em Jundiaí. Se eu vou conseguir corridas boas. Talvez eu fico fazendo corridas por lá. Mais tarde eu direciono, né? Passar um beijado do campo, né? Pessoal pegar o tirão voltando. Eita, nóis, hein? Agora eu tô o quê? Com R$ 234,92. Agora são 13 horas da tarde, certinho. 13 horas. Vamos pra Jundiaí. Deu bom, pessoal. Deu bom. Agora eu tô pensando numa coisa, hein, pessoal. Se em São Paulo tá fraco as corridas, imagina no interior, né? Não sei se eu tô fazendo um bom negócio indo pra lá hoje não, hein? Mas vamos lá. Olha lá, o careca já tá esperando lá. Vamos lá. Vamos ver se o som me dá bem. Vamos ver. É isso aí, pessoal. Acabei de chegar em Jundiaí. Aí, ó. R$ 73,27. Acabou de cair. R$ 308,00. Muito bom, hein, pessoal? Caramba, eu fiz essa corrida em menos de uma hora, pessoal. Menos de uma hora. Fiz em 50 minutinhos, mais ou menos. Cara, muito rápido. Tirão. Agora são 14 horas. Estou adiantado na meta, né? R$ 300,00 antes das 15 horas. Agora tenho que embolar minha estratégia. O que eu vou fazer? Será que vai tocar uma corrida saindo daqui, meu? Agora é a dúvida, hein, mano? Eu tenho uma hora pra pegar uma corrida saindo daqui. Uma gordurosa. Eu não sei se eu já disse ou não. Que pelo jeito aqui... Eu tô no centro de Jundiaí, pessoal. Bem no centro mesmo, ó. Isso é bom até, né, meu? Tô no centro de Jundiaí. Mas tá tudo branco aqui. Aqui tá uma demanda grande, ó. R$ 11,00, R$ 9,00, ó. Caramba, mano. Vou abastecer agora. Já rodei R$ 118,00 caindo. Vou fazer mais um abastecimento agora. Vamos ver quanto vai dar. Deixa eu ver onde é que eu vou ficar aqui, né? Tenho que embolar uma estratégia aqui. Ainda tô pensando se eu coloco direcionamento ou não. Só sei de uma coisa. Eu não posso pegar a corrida em sentido Campinas, sabe? Em sentido Campinas. Eu não posso. Tenho que pegar a corrida voltando. Só não me engano tem um posto aqui embaixo, aqui, ó. Da Shell. Olha aí, ó. Centro de Jundiaí, pessoal. Olha os prédios aí, ó. Centro de Jundiaí. Será que eu fiz uma boa vir pra cá aí, pessoal? Cara. Ah, de certa forma, mesmo que só ficar uma hora parado aqui, tá bom. Porque já já vai começar a alta demanda. Tem muita... Muita empresa aqui, né, meu? Muito escritório. Daqui a pouco vai começar a demanda pra pessoa indo pra casa. Não para de tocar, cara. Aí, achei um Shell aqui, ó. Não demorou muito. Vamos ver quanto tá o álcool aqui. 3,60. Isso aí. 3,60. Isso aí. 3,60 o álcool aqui, ó. Deu 49,36. 120 km. Vamos zerar aqui de novo. Tá bom, né? É... Aí, tocou em Jundiaí mesmo. Vamos fazer. Vamos nem perder tempo, pessoal. Meu Relívio parou de funcionar, ó. Perdi todo o meu mapinho, ó. Que droga. Ai, nossa, mano. Gasguei, ó. Com o catarro. Que droga. Perdi todo o meu mapinho de hoje, hein? Que merda, mano. Relívio deu pau. Saco, velho. Vamos lá fazer essa coisinha da... Micaele. Micaele. Pessoal, tá tocando pra caramba aqui, viu? Tocou bastante. Só não tá tocando as coisas que eu queria. Não direcionei ainda. E... Mas aí, tocou uma corrida aqui. É praticamente o valor pra do tempo. 17 e pouco, né? Vamos fazer essa corridinha aqui. Vamos que vamos. Tá tocando, viu? Tentar pegar uma corrida sentido Cajamar, meu. Se eu pegar uma corridinha pra Cajamar... Aí eu tô feito, hein? Aí, Brasil. Olha essa paisagem aqui, ó. Olha essa visão. Tô louco. Olha a montanha lá, caralho. Nossa, cara. Dá pra ver a cidade toda daqui, ó. Show de bola, né? Olha. Cara, que bonito, mano. Que doideira. Vamos lá pegar mais uma corridinha aqui em Júliaí. E aí, Brasil. Até que deu bom. Olha onde eu tô. Vou mostrar aqui pra vocês. Consegui sair de Júliaí, né? Eu vim para a Ivares e a Paulista. Mais perto de casa. Mais próximo de Francisco Morato, Franco da Rocha, Caeiras e Perus. E agora, se eu coloquei meu destino, eu ia colocar São Bernardo do Campo. Mas se eu colocar São Bernardo do Campo, o trajeto tá pra pegar a Ianguera ou a Bandeirantes. Eu não quero. Eu quero ir por dentro do bairro. Então, eu acabei colocando o destino Franco da Rocha. Vou ver se eu pego uma corrida sentido Franco da Rocha, entendeu? Indo por dentro dos bairros. Que é melhor. Então, aqui eu já tô mais perto de casa. Deixei Júliaí pra trás. Júliaí tá aqui, ó. Varsa Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caeiras e Perus. Então, até que deu bom. Agora, vou ver se eu consigo pegar uma corrida sentido Francisco Morato, Franco da Rocha, Caeiras. De lá, eu posso direcionar pra São Bernardo do Campo. Ou eu vou andando devagarzinho, tal, de boa. Agora, Estocolmo, 348 e 33. Agora são 15 e 37. Tá bom pra caramba. Tá dentro da meta, né? Vamos ver se eu saio daqui. E ó o solzão que eu acabei de fazer de novo. Cara, que loucura esse tempo, mano. Chove, faz sol. É, Brasil. Complicado esse tempo, mano. Isso aí, Brasil. Brasil, deu ruim, hein? Deu ruim porque... Não tá tocando nada na Varsa Paulista, mano. Aí eu coloquei o destino definido pra São Bernardo do Campo mesmo. Mas tô indo no sentido Francisco... Sentido Franco da Rocha. Que a minha ideia é tentar pegar corrida a partir que chegar em Franco da Rocha. Porque aqui tá fraco demais. Só tá tocando o radar de viagem, corrida de 7, 6. Coiginha bem chata, mano. Aí eu não faço, né? Tô aqui da Varsa até Franco da Rocha. Dá uns 30 minutinhos mais ou menos andando. Mas é a estrada assim, ó. Estrada boa, tranquila, gostosa. Aqui é a Presidente Tranquedos... Tranquedos de Almeida Neves. Rodovia Presidente... Tranquedos de... É. Rodovia Presidente Tranquedos de Almeida Neves. Pessoal, sabe onde eu tô? Laranjeira. Do lado de Perus. Do lado de casa. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não vão acreditar. Vim batendo lá de Varsa Paulista. Até praticamente ali... Francisco Morato e Franco da Rocha ali. Aí eu percebi que minha internet não tava ligada, pessoal. Não tava ligada, pessoal. Tô achando que eu tava sem internet desde Varsa Paulista. Por isso que eu não tava tocando nada. Mas apesar que tocou umas corridas de... Como é? Do reserva. Mas cheguei em Francisco Franco da Rocha. Francisco Morato ali. Eu tava sem internet, meu. Não tava tocando. Aí fui e liguei. Quando liguei... Já peguei uma coisa pra Laranjeiras aqui. Mal deixei ela. Já tocou uma pra Pirituba. 30 contos. Já tô indo fazer já. Mas eu acho que foi vacilo meu, hein. Eu tô achando que eu deixei. Eu vacilei e não pensei atenção. Porque a internet do Tabit... Eu não coloquei o chip. Eu coloquei... No Hotpost, né. Hostpost. Sei lá como é que chama. Entendeu? E tava sem internet. Mano, que raiva, velho. Que raiva. Agora vamos pra Pirituba, hein. Tô do todo lado de casa, pessoal. Do lado de casa. Estou com quanto? Agora são 16 e 18. Estou com... 365. Se a gente deu pra ver. 365, 87. Agora é 16 e 18, visual. Vamos pra Pirituba. Pirituba. Aí, pessoal. Dá pra acreditar que eu já tô aqui, ó. Vila Pirituba. Aí, ó. 13,98 e 4. Agora são 16 e 51, pessoal. Bom, né? Praticamente 400 reais aí. Antes das 17 horas. Tá bom? Agora vamos administrar mais 100 reais agora. Caramba, Brasil. Não resisti. 82 reais pra Guarulhos, mano. Uma hora e pouco. Vou fazer, mano. Não tem jeito, mano. Vou fazer, mano. Caraca. Outra gordurosa maravilhosa, meu. Tocou coisa de 51 reais, dando uma hora e pouco pra canidão. Eu não peguei. Essa aqui de 82 reais pra Guarulhos. Mano, eu vou, cara. Uma hora e pouco. Vou fazer, cara. Deu bom, hein? Já vai praticamente bater os 500 reais. Uso o meu último destino definido pra vir voltar pra casa e já era. Cara, deu muito bom, meu. Caramba. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais uma gordurosa. Freia aí, meu filho. Só passa um carro aqui. Isso aí, Brasil. Imbora agora. Olha a hora. 7 e 37. Não sei se vai dar pra ver. Olha como tá o mato, pessoal. Tudo sangrando. 4 minutos, 7 minutos. Pra hoje, bom retiro. Vou nada. Do outro lado, mano. Sem chance, pessoal. Finalmente, pessoal. Consegui bater a metinha aí. Consegui bater a meta, galera. Aí, ó. 505 reais e 23. A gente bate ou não bate? A gente corre atrás ou não corre? É, pessoal. Tava do lado de casa, hein? Antes de vir pra... Pra Guarulhos aqui. Tá logo de 80 conto, hein? Peguei um trânsito horrível, pessoal. Vocês tinham coragem? Eu tava do lado da sua casa. Tocar uma corrida pra Guarulhos. 80 conto. Dando uma hora e meia. Mas, na verdade, não foi uma hora e meia. Foi mais de duas horas. Depois eu vou ver, pessoal. Eu acho que foi mais de duas horas pra fazer a corrida, hein? Porque eu peguei um trânsito na Marginal. Depois peguei um trânsito na Dutra. Cara, vou te falar. Aí de lá, peguei mais uma corridinha. Pra aqui, pra Canidé. Show de bola. Fechou os quentes conto. Muito bom. Agora vamos pra casa. Fazer um resuminho agora, pessoal. Fazer um resumo. Chega, né? Hoje eu dei um rolê, hein? Pena que meu mapinha do Relieve deu pau, hein? Porque, meu, ia ser um rolê da hora. O mapinha andando, tal. Mostrando tudo. Caramba. Pena que deu pau o bagulho pra onde funcionar, meu. Cara, já fui pra Jundiaí. Já fui pro aeroporto, né? Aí voltei pra cá de novo. Cara, que rolê. Ó como tá o mapa em volta aqui, ó. 8, 5, 4. Tá fraco, na verdade. Antigamente era 16, 17. Aí, ó. Transição disponível do APP, ó. Já deu as minhas horas. Só tinha mais 3 minutos só, hein, pessoal? Só aí. Rodei até a Uber me bloquear. Muito bom. E consegui bater a meta. Graças a Deus. E como o dia passou rápido hoje, hein? Pelo amor de Deus. Foi muito rápido hoje. O dia hoje voou. Voou. Isso aí, pessoal. Chegando agora aqui na minha garagem, hein? Saí 6 horas da manhã. Agora são 8 e 16, hein, pessoal? Caramba. Bora fazer um resuminho rapidão aqui. Pessoal, o primeiro abastecimento deu 38 e... Deixa eu ver se eu até tá enxergando. 38 e 65. Acho que aqui tá melhor, ó. Segundo abastecimento, 30 reais e 29. E o último deu 49 e 96, pessoal. Deu aí 118 reais de combustível hoje, pessoal. Rodei mais 43 km, só que eu não abasteci que vai dar uma merreca, né? Mas vai dar por volta aí de uns 125 reais, mais ou menos. Não passe de 130 reais, não, pessoal. De combustível hoje, não, tá? O km, pessoal, eu não vou saber ao certo quanto eu fiz de km, porque o relívio onde eu marco o km deu pau. Então, eu vou saber mais ou menos por cima. Mas eu acredito que eu rodei, pessoal, quase 400 km hoje, hein? Porque hoje eu peguei muita rodovia, pessoal. Muita estrada, tá? Ó, só... O segundo abastecimento tava com quase 120 km, se eu não me engano. O segundo abastecimento, 120. O terceiro abastecimento que eu fiz agora em Guarulhos, eu tava com 120 km. Então, só aí deu 240. Com mais 100 km, que eu tava do primeiro abastecimento que eu me lembro, foi um 100... Tava com 100 km, mais ou menos. Só aí dá 340. Com mais 40 aqui, ó. 380. Então, mais ou menos aí eu rodei hoje uns 380, 370 caiu mais ou menos, cara. Tá? Só as corridas gordurosas, pessoal. E olha aí, ó. 505 reais e 23 centavos com apenas 14 corridas, pessoal. Nossa, mano. Hoje foi o dia das gordurosas, pessoal. Meu Deus do céu, que maravilha, meu. Eu vou falar pra você, viu? Com o tempo hoje, voou. O dia hoje... Nossa, cara. Eu não vi o tempo passar hoje. Foi muito rápido. Então, vou fazer um resuminho aqui, mostrar as corridinhas hoje aqui, ó. Primeiro já foi cancelada. Primeira coisa que eu peguei, pessoal, ó. 72 reais e 60, 59 minutos, né? Deu uma horinha aí. 52 km. Depois, em seguida, ó. 74 reais e 16, 1 hora e 22, 43 km. Muito bom também. Depois, ó. 29,99, 37 minutos. 16, 1 hora e 16, 7 km. Em seguida, 14, 63, 19 minutos. 6, 7 km. 10 e 22, 15 minutinhos. 4, 9 km. 20 e 31, 19 minutos. 11, 6 km. É... 13 reais, 13 minutinhos. 8, 2 km. Essa aqui, ó. 73 reais e 27, 54 minutos, pessoal. 53 km, que foi pra Jundiaí, né? Top demais essa corrida, hein? Depois, 16, 84, 18 minutos. 10, 9 km. Depois, 23, 30, 26 minutos. 18, 8 km. Aí, 17, 54, 15 minutinhos. 10, 3 km. Depois, 32, 17, 26 minutos. 19, 1 km. Aí, peguei a gordurosa. Olha aí, pessoal. Falei que... 2 horas, meu. 82 reais e 59, 2 horas. 33 km apenas, pessoal. Essa corrida, quando eu tô comprometido, tava dando uma hora e meia, pessoal. De todas as coisas que eu fiz aqui, essa foi a única corrida que eu sofri hoje. A única. Porque eu peguei muito trânsito na Marginal. Aí, quando eu saí da Marginal, eu peguei a Dutra. Trânsito também na Dutra. Cara, foi 2 horas, cara. Essa corrida aqui, eu sofri. Essa eu sofri. Porque eu sou maluco, né? Porque eu tô do lado de casa e ir pra Guarulhos pra bater a meta. Focado pra me bater a meta de 500 reais, mano. Focado mesmo. Mas não me arrependam, pessoal. Nem um pouco, cara. Nem um pouco. Não me arrependam. Faria de novo. E depois a última, ó. 24 e 60, 24 minutinhos. 15,3 km. Beleza? Que foi ali pro Camindep. Então, essa foi a jornada de hoje. Pena que o meu Relief não salvou o mapinha. Porque hoje o rolê ia ser muito louco ver aquele mapinha andando. Ser igual. Nossa, esse é da hora. Aí eu vou ver o que aconteceu e arrumar. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixa o like. Compartilhem. Que Deus abençoe vocês grandemente. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E até segunda-feira. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto